O avançamento do calçadão de Pelotas nos centros de Pelotas simplesmente é possível ter reclamações para as espectadoras e a defesa das drogas. Mas nenhum ponto da cidade tem um modo de graças e seguintes por causa do péssimo estado. Sem importância, é claro, alguém passa pelo local. Olha, a próxima é um salto para a calçadão, quando nós deixamos o Floriano. Para caminhar por aqui, é preciso resfiar a todo momento. Quando você vem passar distraído, é um problema. A queda é praticamente inevitável. Não é uma coisa que eu disse para mim, é uma coisa que a gente reteia na transformação de mulheres na mesma. Porque eu queria que o problema de desperdicar a tudo e a mulher, é uma situação de direitimente e isso que ela está aqui no futuro da pandemia. Mas eu acho que o pessoal pode ter que ter uma expansão de direitos de curtir e de curtir e de curtir e de curtir. É claro que é um problema que eu acho que é um problema. Em maio do ano passado, nós estávamos no artigo dos horas, artigo encolado dos cadres que a gente se passava no local, além dos buracos, em lenda, um grande fluxo de pessoas, os cadernos atraem clientes, outro movimento local, o que faz também um espaço para os pedestres, que é ainda melhor. Para isso, eu estou apoiando uma resolução que a gente tem uma desculpa de ser um grupo que me ensinou aqui. Eu acho que me o recomendo de ser um grupo de pessoas o professor. Eu acho que o nosso trabalho é um mau-estar de todos nós. Eu acho que nós temos uma forma de ser um papel, um papel de ir, que a gente vai serettes nos outros. ... ... ... ... ... O que mais a gente quer, por lá, por lá, a gente tem que ver o que já está falando da gente, né? A senhora vai vir aqui, eu não me considero, nós entramos em contato com a direita de uso e atividades da Secretaria de Direção do Banco de Pelotas, que informou que a participação, que se tornou a partir de um momento em que é feito uma intercomuncia. A direita, com a realidade do casamento, será presa uma residência do local, e com a área secretária, que é que está dentro da situação, uma intercomuncia deve ser feita. O telefone do Fala, pelo ar, também, com a lista de 09, 60, 25. Você ainda pode ir até a boa professora, a luz de número 1653, no setor de protocolos, na Secretaria, para registrar esta conversa com uma serviço deve ser feita, mantendo os temas raros, nada, dentro da lei, nada de que você sabe, quando a gente já existe e a legislação, há muito tempo, nós também vamos a presença, mesmo assim, ser feita.